Item 10 Processo 48.521.71.2013.91 Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Piauí, em face do AIS 1046.2013 da SFE, que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização da conformidade dos indicadores de qualidade do serviço de atendimento telefônico da distribuidora durante o ano de 2012. Diretor relator, Dr. Reívio Barros. Entre 9 e 11 de setembro de 2013, a SFE realizou fiscalização para verificar a conformidade dos indicadores de qualidade dos serviços de atendimento telefônico da CEPISA relativos ao ano de 2012, tendo constatado uma não conformidade que foi apresentada ao agente no termo de notificação 0144.2013. Após a manifestação da empresa, a SFE concluiu que os argumentos apresentados não descaracterizam a não conformidade, do motivo pelo qual lavrou o ato de infração nº 1046.2013, de 11 de dezembro de 2013, aplicando uma multa de R$ 848.626,92, equivalente a 0,08929% do faturamento penal da CEPISA com base no inciso 1 do artigo 6 da resolução 0.63.2014. Em 26 de dezembro de 2013, a CEPISA interpôs recurso administrativo contra o ato de infração 233-235, tendo a SFE mantida a penalidade aplicada. Em 14 de janeiro, o processo foi administribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata de recurso administrativo interposto em face do ato de infração 1046, de 2013, da SFE. Aqui, a Procuradoria, aderente à manifestação da SFE, opina pela manutenção do auto de infração e desprovimento do recurso em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trata-se de recurso apresentado tempestivamente em 26 de dezembro de 2013. A não conformidade identificada pela SFE se refere ao descumprimento dos limites previstos para os índices de qualidades apurados pela CEPISA em sua central de atendimento telefônico. Os três índices previstos na regulamentação, índice nível de serviço, INS, índice de abandono, IAB, índice de chamadas ocupadas, ICO, foram descumpridos pelas distribuidoras no mês indicado. E aí nós registramos na tabela, a seguir, os indicadores de tratamento e nós observamos que todos os indicadores do período de janeiro a dezembro, eles foram ultrapassados e algum até com valores significativos, o que ensejou o termo de notificação e, como consequência, a multa formulada. Resumidamente, a CEPISA informou que enfrentou problemas no processo de licitação iniciado em 2010, que tinha por objetivo contratar a empresa para prestação de serviços questionados. A licitação foi conduzida pela Eletrobras Distribuição Alagoas, a CEAL, para atendimento de todas as distribuidoras do Grupo Eletrobras. O processo, porém, teria sofrido intervenção do TCU, daquele Estado. Diante dos problemas, em novembro de 2011, a empresa, de forma provisória, ampliou a plataforma existente de 24 para 36 posições de atendimento, até que se viabilizasse a solução definitiva. Somente em agosto de 2012, o processo do call center centralizado foi liberado pelo TCU de Alagoas e, em 19 de setembro de 2012, foi assinado o contrato de novo serviço. Dessa forma, a distribuidora alega que a implantação do novo call center ocorreu paulatinamente entre o período de 9 de novembro de 2012 a 25 de fevereiro de 2013. A CEPISA alega que a não conformidade não decorreu de omissão ou falha na gestão, mas sim por ingerências externas do TCU. Sobre a dosimetria, a CEPISA alega possível discrepância no valor da multa correspondente ao ICO, defende a recorrente que é do conhecimento dessa agência que o índice de chamado ocupado da ICO é falho em sua operação, sem qualquer auditoria sobre os dados informados, assim como a efetiva responsabilidade sobre o mesmo. Em relação a essa afirmação, a FCA enclareceu que a responsabilidade da concessionária é garantir a fidedignidade dos dados apurados pelo ICO pela empresa que lhe presta serviço de telecomunicação. Entendo que as alegações apresentadas pela distribuidora não são suficientes para isentá-la de responsabilidade pela não conformidade verificada. É importante lembrar que, conforme previsto no artigo 189 da Resolução Normativa 4.514-2010, a qualidade do atendimento telefônico é medida por meio de índices diários e mensais, de forma que, ao primeiro sinal de problemas na qualidade do atendimento, a distribuidora poderia ter adiantado as medidas necessárias para a melhoria do serviço. Sobre a dosimetria, o cálculo da multa está previsto em equação constante da nota técnica 005-2010 da SFE, aplicada em todos os casos análogos. Verifica-se que, de fato, a parcela correspondente ao ICO na multa é bem elevada, cerca de 75% do valor. Contudo, não foi verificado no erro do cálculo da SFE. O que ocorreu foi que os valores apurados, conforme nós mostramos no quadro anterior, esses indicadores ficaram muito longe dos limites estabelecidos. Somente para o ICO, em fevereiro de 2012, foi apurado o ICO de 62,54% das chamadas ocupadas, quando o limite máximo é de 4%. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.00217171, barra 2013, dígito 91, voto por conhecer e, no mérito, negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição POI, mantendo a decisão constante no alto de infração nº 1046, barra 2013, SFE ANEL, que aplicou à distribuidora a penalidade na multa de R$ 848.626,92, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Todo o programa que a diretoria decidiu, por conhecer e, no mérito, negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição POI, mantendo a decisão constante do alto de infração nº 1046, de 2013, SFE, que aplicou à distribuidora a penalidade de multa no valor de R$ 848.626,00, que deve ser recolhido com os acréscimos previstos na legislação. Próximo item. Próximo item. Obrigado.